MC Juninho Life, explode THG Ela falou que é treinada E na cama é desenrolada E nessa maldade ela se diz a melhor Rebola 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 um pouco mais Balanço um pouco mais Eu sei que tu adora e cada vez eu quero mais Rebola um pouco mais Balanço um pouco mais Eu sei que tu adora e cada vez eu quero mais Ela falou que é treinada E na cama é desenrolada E nessa maldade ela se diz a melhor Rebola Rebola um pouco mais Rebola um pouco mais Balanço um pouco mais Eu sei que tu adora e cada vez eu quero mais Eu sei que tu adora e cada vez eu quero mais Eu sei que tu adora e cada vez eu quero mais E aí